Gente, eles estão vindo. Nós estamos escondidas deles. Nós vamos assustar eles. Eu acho que nem eles não, Duda. Como é que é? É eles mesmo. O carro tá passando lá atrás. Tira o flash, tira o flash. Olha, Cadê eles? Olha eles ali. Esconde, tá bom. Sai, sai. Sai daí. É eles mesmo, gente. É eles. Deixa eu ver, gente. Olha lá, eles, gente. Será que eles viram a gente? Viu, não? Que o flash tá desligado. Ele tá encostando. Olha lá eles lá, gente. Tá manobrando. Tá manobrando. Mas vão assustar eles. O que a gente vai fazer, tia? Vão assustar eles. Agora? Vão. Deixa eles encostar primeiro. Ele tá olhando pra cá. Será que ele não tá vendo, não? Acho que não. Não, tá não. Tá olhando pra trás. A gente... Ninguém vê a gente. Agora, vamo, vamo, vamo. Calma aí, vamos pra eles saírem pra gente chegar por trás. Bora. Parece que ele tá olhando pra cá. Tá não, tá olhando pra trás. Gente, olha o que que eu estou fazendo com a Maria Eduarda. Igual duas crianças. Na hora que eles entrarem pra abrir a porta, a gente entra. E assustar eles lá na porta, tá bom? Tá bom. Aí a gente vai chegar até pra sair daqui, assim, ó. Aí que a gente vai... Aí a gente dá um grito. Mas não pode gritar muito alto, não. Senão vocês vizinhos expulsam a gente. Aí tá melhor a gente nem gritar, porque eu... Ai que demora, gente. Não saiu ninguém ainda. Quando eles estiverem saindo, a gente vai lá e vai... Assustar eles na porta. Não saíram na porta. Nada de sair. Não saíram ninguém ainda. Bateu a porta, bateu a porta. Olha lá, Kennedy. O Kennedy. O Kennedy tá ali. Olha lá, Kennedy. Gabriel ali, ó. Não tô vendo. Não tô vendo. Eu tô vendo. Tá vendo? Tá vendo? Não. Não tá vendo? Não tá vendo. Gabriel tá vendo. A gente não tá vendo isso. Gabriel tá esperando. Tô vendo o Jeff não. O Jeff não. Olha lá, gente. Entrou. Entrou Kennedy e Gabriel. Cadê o Jeff? Ai que demora. Não vai dar certo. Eles tinham que entrar junto. Olha lá, ele agora vai. Tem que ir de maculagem. Tá, agora ele foi. Bora, 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 bora. Bora, bora. Olha isso. Olha isso um monte de cachorro. Tá zoio? Assustamos ele. Gente, deu certo.